Para onde correm os ventos da política na União Europeia, com a eleição em curso para seu parlamento? Essa é uma questão que interessa ao mundo como um todo, se não por outras coisas, ou por outras razões, pelo fato de que esse é o maior bloco econômico do planeta. Uma quantidade de até 373 milhões de eleitores devem apresentar seus votos para o Parlamento Europeu, eleição que se inicia nesta quinta-feira, dia 6, e vai até o domingo, dia 9. Computados os votos dos 27 países-membros da União Europeia, a expectativa é de que haja um movimento bastante significativo para posições de direita e extrema-direita. Segundo a matéria produzida pela CNN Brasil, cito, A mudança de centro político para a direita nesta coligação tem sido gradual. Em 1994, o principal grupo socialista, o SID, tinha o maior número de deputados europeus. Em 1999, foi ultrapassado pelo Partido Popular Europeu, o PPE, de centro-direita. O PPE, melhor explicado como conservador nos moldes da ex-chanceler Angela Merkel, tem sido a força dominante na política da União Europeia desde então. A formação de Abascal trata de sacar músculo de cara às eleições europeas do 9 de junho. O objetivo é nutrir-se do crescimento que a direita radical e populista está recolhendo na União Europeia, segundo as encostas. É muito importante observar o modo de funcionamento do Parlamento Europeu, porque, obviamente, os eurodeputados são eleitos a partir de suas bases nacionais, mas, uma vez, dentro do Parlamento, o que existe é a formação de blocos. Atualmente, como havia indicado anteriormente, o bloco que inclui desde a centro-direita até a centro-esquerda, mais moderado, de certa forma, e democrático, e pró-União Europeia, vem liderando o Parlamento Europeu de longa data. O que se passa no momento é que as posições de direita mais extrema estão sendo alteradas na composição do Parlamento, muito provavelmente com a seleção, inclusive, para compreender o número maior de eurodeputados. É importante dizer que esse aumento da bancada da extrema-direita, que deve ocorrer agora na eleição que está se processando, não terá efeito prático do ponto de vista da gestão do Parlamento, visto que essa coalizão de vai de centro-direita à centro-esquerda, passando pela social-democracia, enfim, uma série de legendas e posições políticas, ela não se verá a piada do poder. De outra parte, nessa condição, os órgãos executivos do Parlamento Europeu são dominados por essa coalizão de centro-direita à centro-esquerda, de tal forma que, mesmo aumentando as bancadas de extrema-direita, não haverá como fazer proposição de leis e coisas desta ordem que atendam os interesses da extrema-direita. Ainda assim, o que está em jogo não é pouca coisa, em particular porque essas bancadas, de certa forma, radicalizadas à direita, elas podem criar uma série de dificuldades para a gestão da comunidade europeia, ou seja, se ela não consegue ter uma força propositiva, ela pode impedir que muita coisa ocorra e há questões muito significativas sendo jogadas nesse momento. Um exemplo claro disso é como lidar com a emergência climática pela qual passa o planeta e quem vem sendo objeto de debate no Parlamento Europeu já de longa data, que está tentando orientar os países mesmos a se adaptarem à nova condição. Com implicações conhecidas, há problemas com a agricultura, há questões que envolvem o aumento de preços de combustíveis, enfim, há uma transição a ser feita da economia baseada em combustíveis fósseis para alguma coisa distinta disso e isso não é neutro do ponto de vista do ônus para o conjunto dos cidadãos europeus. Já no sentido de concluir, existem dois pontos que merecem muita atenção nessa transição de configuração política pela qual passa o Parlamento Europeu. O primeiro fator que se deve apontar é uma espécie de naturalização das agendas e dos princípios políticos da extrema-direita. Quer dizer com isso que, muito embora se saiba quais são as pretensões que estão envolvidas com essa agenda, que é bastante complexa, antidemocrática, autoritária, o fato é que, do ponto de vista tático, aparentemente, parte da extrema-direita resolveu recuar um pouquinho na sua maneira de atuar e isso está fazendo com que a direita, centro-direita em particular, acabem por não se preocupar por demais com o radicalismo dessas posições. O que, obviamente, pode ser um problema muito grande porque, como disse para vocês, é algo tático e, portanto, essa postura pode mudar de forma bastante significativa e, a curto prazo, a depender das circunstâncias políticas que se apresentarem. É preciso considerar, por fim, que o vento sopra na fogueira que já está acesa produzida e promovida pela extrema-direita, o que significa dizer que o descontentamento econômico, social, as frustrações existentes dos 27 países-membros da União Europeia, fazem com que as pessoas fiquem mais propensas a colherem mensagens de natureza radical. E o protagonismo dessa radicalização, como a gente tem visto de maneira muito clara, é produzido, é conduzido pela extrema-direita ao passo que, como regra, as forças de centro e centro-esquerda têm se demonstrado conservadoras no sentido de pretender impedir mudanças que possam vir a prejudicar aquilo que são grandes valores desse campo político. A democracia, por exemplo, é uma delas, mas existem também as agendas identitárias, a questão da economia verde, se é que se pode falar assim, e tudo isso está em jogo. Se a extrema-direita, de fato, for ampliando sua presença e conseguindo se compor com campos que até então, enfim, não os acolhia de forma alguma, a comunidade europeia vai estar sujeita a um processo complexo, para dizer o mínimo. Acredito que tenha lá os impactos previsíveis sobre, por exemplo, a democracia interna, mas uma série de pautas que interessam ao mundo vão estar também bastante, ou seriam nessa condição, bastante afetadas. A preparação para a emergência climática pela qual passa o planeta talvez seja o elemento mais crítico dessa situação, em particular, porque há uma série de grupos na Europa como um todo, na Alemanha em particular, na Alemanha no leste do país, que definitivamente não concordam com os custos inerentes a transformação econômica no sentido de uma economia mais sustentável. Isso põe um grande problema e a gente precisa acompanhar como isso vai funcionar. Evidentemente, algo que se compõe com outras agendas tão complicadas quanto esta. A questão imigratória, por exemplo, a gente precisa lembrar, é um problema sério e diz respeito ao conjunto da população mundial, diga-se de passagem, porque, no final das contas, os deslocamentos por força de problemas ambientais tendem a aumentar e o destino dessas pessoas, como regra, é no sentido de caminhar nos países mais pobres, para aqueles que têm um pouco melhor de recursos, de forma a se obter uma vida, vamos dizer assim, mais interessante, mais próspera. E tudo isso está em jogo, mas, de qualquer forma, a partir da segunda-feira, dia 10, a gente vai ter um cenário mais claro daquilo que tende a ser a comunidade europeia, a União Europeia, no futuro imediato e no futuro mais distante. ? E aí